Na Liberdade FM, a benção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Abra a porta do teu coração, porque Jesus quer entrar neste dia. Eu, Padre Alessandro, quero pedir a Jesus Cristo que hoje invada a sua vida. Tudo que é feito na hora errada, dá errado. Cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem a sua hora. Igual um pai que presenteia o seu filho de 17 anos com um carro e fala Daqui a pouco ele faz 18, é bom já ir aprendendo. Então o filho toma uma maturidade que ainda não é dele. Abusa de uma responsabilidade na qual ainda não foi preparado E depois vemos aí tantos e tantos acidentes, muitas vezes irreversíveis. Tudo que é feito na hora errada, dá errado. Outro exemplo é dado pelo próprio Jesus, na história do filho pródigo que diz Pai, me dá a minha herança, eu quero ir embora. E o pai querendo protegê-lo, meu filho ainda não chegou o tempo. Não está na hora, calma. Mas o filho insiste, exige. E então o pai fraco, que não pode escutar o filho pisar duro no chão, cedeu. Se você não disser um não para o seu filho hoje, com toda certeza vai chorar amanhã. Cada coisa tem seu tempo. Cada coisa tem sua hora, meu irmão. E o filho se foi. Gastou tudo com as coisas do mundo. E quando não tinha mais nada, no seu sofrimento ele reconheceu que não precisava estar passando por aquilo. Porque o pai só queria o melhor para ele. Na hora certa, no momento certo. Cada coisa tem o seu tempo. Lembre-se, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha que nos acompanham agora. Prospera, Senhor, em todos os sentidos, na vida de cada um deles. Senhor, a tua palavra nos garante feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Tudo o que ele empreende prospera. Que eles, pela tua graça, tomem posse neste momento da tua palavra que diz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Sim, Senhor Jesus, eu te peço que pelo teu amor eles possam prosperar hoje e sempre. Pelo poder do teu nome e do teu sangue, livra-os de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.